Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai gravar mais um unboxing de algo que a gente acabou de receber da China Algo que eu estava esperando há muito tempo Bom, vamos lá Pelo tamanho da caixa, o que será que é? Primeira vez que eu recebo algum da China com uma caixa tão grande E por incrível que pareça, não foi taxado e foi liberado no mesmo dia pela Alphandria Vou botar aqui nessa câmera também Bem aqui, talvez eu não dê muito foco por causa do ring light que está aqui do meu lado Então vamos lá Para começar, vamos abrir isso daqui Eu não abri ainda, eu quis gravar isso aqui junto com vocês Eu de verdade estou torcendo para o meu microfone aqui não estar saindo chiado Meu microfone de lapela Para o áudio ficar decente Porque uma vez que abriu isso aqui não tem mais a graça do unboxing Então vamos abrir rapidinho Primeiro plástico Caramba, bastante plástico bolha branco Parece que vem bem embalado Bora, vamos lá Acho que bolha sempre é bom Deixa eu só localizar Nossa, como é que a gente vai rolar isso aqui? Ah Aqui E, 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 e Vem uma case Que eu acho que cabe o meu no Nintendo Switch aqui dentro Tá, nossa, já caiu já Tá, e olha o jeito que eles mandaram O negócio solto dentro da case Parte boa Olha isso aqui Ganhei uma case pro meu Nintendo Switch Olha que legal E, e, sério, de verdade Essa case é pro Nintendo Switch Ela serve certinho pro Nintendo Switch aqui dentro A maioria dos pessoal que usa o Nintendo Switch usa ela Legal Bom que agora Quando eu for levar o Nintendo Switch pra algum lugar Já tem uma case Brinde Bom, eu tinha comprado Se eu não me engano Era uma cor vermelha Isso aqui pra mim Tá uma cor meio estranha Meio rolo Sei lá Sem nem explicar que cor que tá aqui Bom, vamos lá A gente recebeu a caneta Aqui 3D Pra gente Bem interessante por sinal Deixa eu ver como é que abre Sei lá como é que abre É aqui a ponta A ponteira da caneta tá aqui A parte da ponta A gente vai ter que encaixar um bico aqui Provavelmente Só tem que não tá dando foco Ok A parte de cima aqui Ah, me enganei Aqui é a ponta da caneta Ainda tá com o bico E aqui é onde a gente deve injetar Ou provavelmente a gente vai inserir O que a gente precisa Que seria os filamentos Vem aqui, ó Vem o filamento ABS pra gente Vamos ver o que mais tem aqui A gente vem com um cabo USB Pra conectar Pra carregar Esse aqui é a ponta de alimentação Um manualzinho E Sei lá o que que é isso Continuando aqui Nossa exploração Continuando aqui Os filamentos extras que eu pedi PLA Eu nem sabia que ia vir filamento Com a caneta Mas vem o ABS E os filamentos extras que eu comprei Foi o PLA Que eu achei que foram Pelo que eu pesquisei na internet Eram os melhores Que a gente tá utilizando Então vem o sei lá Quanto que vem aqui PLA De um 1,75 milímetros Isso aqui deve ser a espessura do PLA Deixa eu ver É, acho que é tudo igual Fez com esse material aqui Esquenta menos E ele tem um cheiro menos forte Então O que que vem na embalagem Plástico bolha pra caramba Veio Três cores aqui de ABS Pra gente utilizar Com a caneta E os adicionais Que eu peguei com o pacote deles Fora a caneta aqui Que eu tô achando um pouco Estranho demais Eu não entendi muito bem Como é que funciona isso aqui Ah, eu tirei a tampa Eu acho que eu não podia nem ter tirado Essa tampa daqui Acho que eu fiz cagada mesmo Essa tampinha daqui Aqui Ela tem um furo Pera aí Ela tem um furinho aqui Deixa eu tentar dar um foco Tá dando foco não Tem um furo aqui Que eu enfio PLA por aqui Então Não venho com o carregador Mas Tô precavido aqui Vamos ver se dá certo Espero que funcione No manualzinho O que mais? Ó Tá falando aqui Que é uma fonte De 5 volts 2 amperes Meu carregador Esse aqui é o carregador De carregamento rápido Deixa eu ver Uma hora depois Bom Na caneta O que a gente tem aqui? A gente tem Um botãozinho aqui em cima Ou uma destrava Sei lá Que que é isso aqui? Que diabos é isso? Não sei Não dá pra cortar nada A gente tem Aqui embaixo Um botãozinho também Que tem uma setinha pra baixo Que deu pra ver aí na câmera Que por sinal Ele parece bem duro Sei lá E a gente tem os botões laterais aqui Ó Na caneta A gente tem provavelmente O botão Que a gente segura Pra começar A descer o PLA Ou o filamento No caso Tem o botão pra voltar E a gente tem a telinha aqui Com o display Onde a gente ajusta Qual tipo de material Que a gente vai utilizar Então Eu vou preparar aqui O ambiente E a gente tenta Começar a testar isso daqui Bom Vamos dar continuidade aqui De qualquer forma A gente tem aqui A conexão Tá? Eu já conectei ali Na tomada Vou plugar aqui Acender um display Pra gente aqui Ó A gente tem ABS PLA PCL É ABS PLA EPCL Essas são as funções Que a gente tem A gente tá usando O ABS Aqui nesse caso Tá? A gente vai usar Esse que vem Junto com eles Então eu não sei Se vai dar pra ver Cadê? Mudar aqui Vamos ver se dá pra dar um foco Difícil pra dar foco aqui Não pega jeito nenhum Esquece A câmera não faz milagre aqui Não tô pegando Mas aqui no display Tá escrito ABS Tá? Bem fraquinho mesmo Display E agora A gente tem que esperar Isso aqui esquentar Ali tem uma luzinha Aqui um LED Não sei se dá pra ver Tá vendo? Tem um LED Esse LED Ele tá vermelho Ele tem que ficar verde Quando ele tiver verde A gente consegue Colocar o filamento Pelo menos É o que eu As experiências que eu vi Na internet Tá? Vamos ver O filamento tá aqui Tá bom? O filamento tá aqui pra gente Pra gente utilizar E aqui Tá uma folha sulfite Que eu peguei Ah! Eu tinha que apertar A botãozinho aqui pra baixo Agora ele começou a carregar Uma barrinha aqui pra mim Tipo uma porcentagem Que aí eu acho que eu indiquei Que eu tava usando Aquele filamento Ó! Tem um LEDzinho aqui Tá aceso Quando ele chegar Ah! É a temperatura Provavelmente Que isso aqui Vai ter que esquentar Sei lá Será que? Ó! Agora ficou verde Viu? Agora sim A gente vai pegar O filamento Que a gente tem aqui Esse daqui No caso É a ABS Que eu acho Que é o que mais demora Pra esquentar Deixa eu pegar o Jiu-Jitsu Aqui que eu não faço Uma nhaca E vai colocar Ele aqui na caneta Ó! Vou mostrar pra vocês Acho que nessa câmera Aqui da frente Tá melhor Colocou Vou segurar um pouco E vou apertar aqui pra baixo No botãozinho Ah! Aqui é a velocidade dela Tá quente Opa! Agora começou Ah! Tá! Tem Quatro velocidades Agora tá puxando Começou a sair O filamento Que tinha aqui Essa coisinha aqui E agora começou A sair o azul Pra gente Vamos ver como é Que funciona Nossa! Molenga pra caramba Vamos ver aqui Grudou Gente, como eu tô fazendo Uma folha sulfite A chance de dar merda Nessa aqui É gigantesca Tá? Então vamos lá Agora começou a sair Pera aí Essa aqui deve estar quente Pra ir Tá, vamos lá De novo Começar aqui Vou jogar essa aqui Pra cá Vou colocar essa câmera aqui Que vai a gente tentar melhor Vamos lá Nossa! Aqui grudou mesmo Na folha Desceu outro material Até que é rápido O jeito que sai O material aqui Começou A gente vem Preenche E dá um toquinho Que ele para Beleza Então a gente tem Uma parte aqui Do nosso Triângulo Sei lá O que que seja isso Beleza? Sei lá Se eu vou conseguir Fazer outro triângulo Igual Duvido É, já errei Já É por isso que É bom a gente pegar Os gabaritos Na internet Nessa caneta Não vem com nada Achei que tinha Vido pelo menos Alguma coisa Pronto Se tá certo Ou não tá Não sei Então a gente tem Dois pedaços De triângulo Aqui Não sei se a gente Consegue juntar Esses triângulos Aqui Para formar Alguma coisa Gambiarras Da vida Aqui A gente tentando Trabalhar Com gambiarra Opa Apertei o botão Errado Gente De verdade Até que é rápido Assim A velocidade que sai Isso daqui Vamos ver Aqui pro outro lado Acho que é mais questão De aprender a manusear Isso aqui melhor Tentar ajeitar Aqui Pra ver se consigo Fazer alguma coisa Vou imprimir Os gabaritos Depois Porque né Jurava que vinha Vamos lá Fazer aqui assim Opa Eu já consegui fazer Basicamente Um triângulo Aqui Tá um pouquinho Quente Isso aqui Fica dessa maneira Aqui Tem um triângulo Caramba Tem um triângulo Aqui E o vídeo Montou Agora a mesma coisa Aqui Vamos ver Gastar esse material Da ponta Aqui Cuidado pra encostar Nesse aqui Deve estar quente Pra cacete Vamos lá Fazer um círculo Aqui Até solto Olha Tentar grudar De novo Tá bom Solta Agora o vídeo Vai fazer Duas metades Desse círculo Como é que Eu vou fazer isso Do tamanho certo Pode ser Um outro círculo Vamos ver Se consigo fazer Do mesmo tamanho Ou o próximo Pronto Acho que não ficou igual Soltei Soltei Vamos ver Se dá certo O vídeo tem aqui Tentar uma ponta Aqui Ficou Nossa gente É questão de costume Aqui Cuidado pra encostar Ali Acho que aqui Eita Não deu certo Sei lá Se vai grudar Vamos ver Grudou Agora esse outro lado Como é que eu vou fazer isso Tá Cagou no pau Mas beleza Foi E agora aqui Coordenação Aqui ó Nível Ninja Vamos ver Ó Fechou Círculo Em tese Né Aí agora a gente vai completando Aqui ó Só pra Dar uma forcinha a mais Parou Não pode apertar Várias vezes seguidas É isso Só tem uns filetinhos Aqui estranhos E agora a gente Tenta fazer os milagres Aqui né Preencheu Toda a base Aqui ó Claro que não vai ficar Um círculo perfeito Que aí a gente vai ter que aprender Mas Deu pra preencher boa parte Então Gente Agora a questão Acho que de brincar Um pouquinho mais Com isso daqui Ver o que que a gente Consegue fazer com essa caneta Aqui E ir pegando a prática Pegando o jeito Pra utilizar O outro material Que tem ali Ele depende de uma temperatura Muito menor Pra esquentar E eu acho Que ele é mais maleável Pra se trabalhar Até porque Eu já vi vários vídeos Onde o pessoal Coloca assim ó Sobe aqui E tipo Vai subindo E o negócio Fica tipo Seca e fica travado Aqui ó Cai Então eu não sei Como é que vai ser Bom galera É isso A gente testou Aqui a nossa canetinha 3D Ela ainda tá acesa Aqui Deve ter um botão De desligar aqui Mas eu acho Que é bem automatizado A gente precisa remover Esse daqui agora né Esse filamento Que tem aqui E se eu não me engano Acho que é só apertar aqui Que ele começa a injetar Vamos ver Não forcem tá Isso aqui tem que ser manual Porque senão você quebra as engrenagens E saiu E a gente aperta aqui pra parar Então pronto ó Olha como é que o filamento Saiu o filetinho aqui Porque essa parte já tava derretida Então Isso aqui que sobrou de filamento Pra gente aqui Dos que vem Do ABS E pra gente desligar a caneta Eu acho que basta Pelo menos limpar O que tá aqui né Deixa eu ver Terminar de limpar Acho que já limpou E removeu o plug Aqui em cima Lembrando que Essa ponteira aqui Ela fica bem quente Então Todo cuidado É pouco Eu não vou nem colocar Essa tampinha agora Porque vai que eu danifico ela E eu vou deixar a caneta Aqui de lado Então é isso galera A gente fez um box Aqui de um item Que eu sempre quis Tive muita vontade De ter De comprar Sempre de verdade Tive vontade de ter Uma caneta 3D A parte boa É que Junto com isso Já não vem na caixa dela Mas em compensação Eu ganhei uma case Pro meu Nintendo Switch Que eu não tinha Toda vez que eu ia levar Ele pra fora Eu tinha que enrolar Ele em algum pano Mais Sei lá Mais macio Pra poder não riscar E tentar proteger Agora Tá filé Então é isso galera Esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo E também tem vontade De ter uma caneta 3D Deixa seu like Aqui embaixo Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E ativa o sino Pra receber notificações Dos nossos próximos vídeos Então é isso galera Valeu Falou E até mais E ativa o sino